E ainda no noticiário internacional, a China começou hoje novos exercícios militares em águas próximas a Taiwan, em meio a um aumento das tensões na região nessa semana. Isso porque Pequim prometeu consequências caso a presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos siga adiante com uma possível visita oficial a Taiwan. A ilha é uma democracia com governo próprio, mas é considerada pelos chineses como parte do próprio território. E a nossa correspondente, Heloísa Vilela, é que tem todos os detalhes ao vivo, direto de Nova York, para a gente, sobre esse clima de tensão. Helo, ótima tarde para você. Traz mais informações para a gente, por favor. Boa tarde, Tainá, Isabela. Pois é, a tensão é grande. E a China avisou naquele telefonema que Xi Jinping teve com o Joe Biden. Ele disse claramente que quem brinca com fogo vai se queimar. Um recado que foi repetido também aqui na ONU, um discurso que o vice-embaixador chinês fez essa semana. Então, a presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos é a terceira pessoa da sucessão presidencial. Se acontecer algo com o Joe Biden e com o Kamala Harris, a Nancy Pelosi é que assume o governo. Por isso, para os chineses, ela é vista como uma representante do governo americano fazendo uma visita a Taiwan. Ou seja, quase como se a China visse nisso uma visita oficial e não acha apropriado. Acredita que isso é uma maneira de incentivar o movimento separatista e de independência que existe em Taiwan e não aceita esse tipo de interferência. O governo americano não gostaria que Nancy Pelosi desembarcasse em Taiwan. O presidente Joe Biden disse essa semana que o Pentágono não acha uma boa ideia. Porém, o Departamento de Defesa teve que montar toda uma estratégia de defesa para proteger a presidenta da Câmara, já que ela é uma pessoa tão importante na hierarquia política do país. O porta-voz do Departamento de Defesa disse que não se vê nenhum indício de problemas na região, problemas de enfrentamento militar, tentando acalmar os ânimos. Mas a gente ainda não sabe se Nancy Pelosi vai desembarcar em Taiwan ou não. Ela está em viagem à Ásia e teria convidado outros deputados a viajarem com ela para ir a Taiwan. Nancy Pelosi é presidente da Câmara muito provavelmente só até novembro, quando acontecem as eleições aqui que vão renovar Câmara e Senado. Os democratas estão muito na bica de perder a maioria dos votos na Câmara. Isso acontecendo, claro, ela perde o cargo. E essa seria a última chance de Nancy Pelosi fazer política com a questão de Taiwan. Agora, essa não será a primeira visita de um presidente da Câmara dos Deputados aqui dos Estados Unidos a Taiwan. Em 1997, quem era presidente da Câmara? Newt Gingrich, um republicano bastante conservador. Só que naquela época a China não é a China que a gente conhece hoje. Ela não tinha essa projeção na economia e na geopolítica mundial. Então, como disse um historiador que acompanha muito essa relação China-Estados Unidos, ele disse para mim o seguinte, antigamente era um elefante e uma formiga. Hoje se tratam de dois elefantes. Então, os Estados Unidos têm que ir com mais cuidado nessa relação. Eu volto com vocês. Exatamente, Elô. Muito bem lembrado, muito obrigada. Dois elefantes que podem fazer um baita de um estrago. Obrigadão.